Pera, pera, galera, não fecha o vídeo, mano, eu queria falar com vocês um pouquinho. Sim, galera, esse vídeo é muito importante, então, por favor, velho, vejam até o final, ou pelo menos vejam a mensagem principal do vídeo. Eu não vou enrolar, eu já vou falar direto pra vocês o que que é. Então, galera, basicamente, não liguem pra gameplay, tá, galera? Por favor, vocês podem abrir aí um... Vocês podem deixar esse vídeo rodando em segundo plano aí, e fazer o que vocês quiserem, tá? Não liguem pra gameplay, o que importa mesmo é que eu vou falar pra vocês. Então é o seguinte, galera. Esse vídeo aqui não é clickbait, não é feito só pra chamar atenção, tem uma mensagem, sim, no vídeo, e é um pedido de ajuda, sim. Então, manos, o que eu preciso de vocês é o seguinte. Pra quem não sabe, mano, eu tô tentando postar vídeo todo dia no canal, e, cara, tipo, é um trabalho que é complicado, não é fácil, mas eu já me acostumei. Um vídeo por dia não é complicado pra mim, pra fazer mais, porque eu já peguei o ritmo, eu já acostumei. Porém, galera, eu tô tentando expandir o canal em outros níveis, que é agora postar dois vídeos por dia no canal, tá ligado? E tudo bem, dois vídeos por dia também é uma coisa que eu consigo me acostumar. O problema, galera, é que eu vou viajar agora. Exatamente, no dia que vocês estão vendo esse vídeo, eu ainda não viajei, mas eu vou viajar amanhã, ou seja, sexta-feira de madrugada. E, galera, eu vou ficar 17 dias fora em Florianópolis. Eu recebi uma oportunidade, galera, de tirar umas férias lá em Florianópolis, então eu decidi ir, só que com certeza eu não ia deixar vocês sem vídeo no canal. O problema, galera, é que eu preciso da ajuda de vocês. Não, isso não é um problema necessariamente, entende? Eu preciso da ajuda de vocês, galera, porque eu preciso muito que o canal não fique parado nesses dias. E do que eu preciso, galera? Eu preciso que vocês vejam os vídeos, sabe? Tipo, sério, galera, tem vídeo todo dia, meio dia, e todo dia, mano, talvez tenha dois vídeos por dia, eu vou tentar fazer dois vídeos por dia também. Então, mano, tem vídeo... Tem dois vídeos por dia, galera. Quer dizer, galera, então tem vídeo todos os dias pra vocês, galera, beleza? Todo dia, meio dia, vai ter vídeo nesses dias que eu estiver fora. Todo santo dia vai ter vídeo. E talvez vamos ter vídeo... Não ter dois vídeos por dia, beleza? Eu prometo pra vocês. Então, galera, a única coisa que eu preciso de vocês é isso, galera. Por favor, me ajudem. Me ajudem a produzir conteúdo pra vocês e pra continuar produzindo, beleza? Eu vou tirar essas férias agora e vocês podem ter certeza que, mano, quando eu voltar, a gente vai, mano, estourar o canal. Eu vou produzir conteúdo pra vocês como nunca antes, beleza? Eu vou me esforçar mesmo, 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 mesmo pra gente, galera. Então, eu só preciso desse apoio de vocês, beleza, galera? E eu queria... Mano, quem aí, mano, se compromete a ver os vídeos todo dia, velho? Por favor, comenta no vídeo assim. Deixa comigo, Ghost. Mano, não sei. Me mostrem, galera, que vocês estão interessados. Me mostrem que vocês vão assistir os vídeos. Eu preciso muito saber disso pra ficar mais confortável, beleza, galera? De verdade, cara. Vai me ajudar demais. Por favor, só falem, tá ligado? Tipo, ah, Ghost, conta comigo. Eu vou ver os vídeos. Eu já vou ficar muito feliz, cara. Mas só comenta isso se você for realmente ver os vídeos, sabe? Todos os dias que ele sair no canal, aí vocês vão ver os vídeos. Por favor, só comenta se você for realmente ver os vídeos, porque eu preciso ter ideia das pessoas que vão assistir, beleza, galera? E eu vou ficar muito feliz por isso. Mano, porque tem gente nova chegando no canal todo dia e eu agradeço demais a todo mundo que tá chegando. Só que também tem uma galera aí que já tá há um tempo e eu quero perguntar pra vocês, vocês que já conhecem o canal e já podem dizer se vocês assistiriam todos os dias. Eu preciso saber de vocês se vocês vão gostar de ver os vídeos todos os dias no canal aqui, beleza, galera? Então, mano, por favor, comentem aí pra me ajudar. Eu vou ficar muito feliz por isso. E por favor, galera, nesse próximo vídeo, comentem coisas que vocês querem que tenha no canal, porque como eu vou estar de férias, eu vou ter tempo de sobra pra ler todos os comentários dos vídeos. Eu vou estar lá, eu vou estar viajando, eu vou estar em Florianópolis. Só que, tipo, eu vou ter tempo pra ver os comentários dos vídeos, sim. Porque, tipo, não é uma coisa que exige esforço e eu vou conseguir olhar do celular. Então, você pode ter certeza que vai ter como eu falar pra vocês. E esse cara aqui tá com chave nesse cama aí. Vamos ver se a gente consegue matar ele. Ah, já era a cama, véi. Ah, ele saiu correndo. Beleza, galera. Eu deixei tudo aqui no baú pra não perder nada. Funcionou. Enfim, é isso aí, galera. Então, por favor, comentem se vocês forem ver todos os vídeos. E não esqueçam que vocês podem falar pra mim ideias de vídeos lá nos vídeos que vão sair novos. Não é porque eu tô viajando que eu não vou ver, porque eu vou ver todos... Eu vou tentar... Mano, é sério, galera. Quando eu quero, eu vejo todos os comentários. Todos os comentários. Então, vocês podem ter certeza absoluta que eu vou ver todos os comentários. Então, basicamente, é isso, galera. O que eu queria pedir pra vocês nesse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.